os nossos livros. Então nós queremos agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, a J.A. Imobiliária, a Central Gás, a Lenita Confecções, a Mercearia São José, Calçadão do Pratinho, a Lenita Confecções, da Lira Confecções, Aluguel de Pula Pula com o Jajá, a Esquina do Pão, a Oficina de Altos, o Parazinho, o Francisco do Cruzeiro, o Mercadinho João Acácio, o Mercadinho, o Jeová, a Óptica Novo Olhar, a Baby Story, a Má de Aço, compro e vendo e troco carros, né, o Adail, o Roberto Café, o Roberto Café, a Piauí Ferragens, a Ricardo Gesso, a Imperial Hambúrguers, o Adalfran, a Loja Zacarias, Rodrigues Esportes e a Rimar, a Rimar Ferragens. Eu peço o Caillá que venha até aqui, o Caillá, viu, aqui próximo, aqui, para me tirar uma dúvida, tá bom? Então, esses são os nossos patrocinadores dos nossos livrinhos. E temos também as famílias, né, as nossas queridas famílias que todos os anos colaboram com a nossa festa, patrocinando o nosso livrinho. E a nossa gratidão para as nossas famílias, né, o Hésio, a Carleana em família, Luiz Carlos, Marluz em família, Erivando Fernandes em família, Conceição em família, Pedro e Marli. Cê, 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 Cê. E, som.